A gente está fazendo o monitoramento do cancro da videira, que é uma bactéria. Essa doença não tem aqui no Rio Grande do Sul, então isso faz parte de um plano anual que vem do Ministério da Agricultura, que a gente tem que desenvolver esse trabalho. São em torno de 160 propriedades que a gente tem que fiscalizar durante o ano. Então a gente vai nos agricultores para conversar com eles, para ver se a gente encontra a praga. Felizmente a gente não está encontrando, ela é uma praga ausente aqui no estado. No Nordeste tem uma doença que eles comentaram que racha o caule aqui. E daí é para cuidar para não pegar mudas de fora e tal. Quando pegar aqui vai espalhando uma para outra, aí quando vê é complicado. E diz que é difícil de controlar. Então a gente verifica se tem sintoma nas folhas, nos ramos, nos frutos. E conversar com eles, são eles que estão no campo diariamente. Então se eles vão saber se está com um sintoma diferenciado, alguma coisa que eles nunca viram, que nunca aconteceu. Então conversar com eles para que se eles perceberem alguma coisa, algo diferente, que eles entrem em contato com a Secretaria da Agricultura. Além de ser um monitoramento oficial, também é um trabalho de educação sanitária. Até que nem a pérola. A pérola até algum lugar veio, né? E uma vez não tinha. Um monte de doença não tinha, agora tem. E vem de algum lugar, né? Isso aqui não tinha. E como eles vão orientando assim, fica melhor para nós. E aí falaram que não tem nada, então menos mal. A gente encara como uma fiscalização positiva, né? Porque a gente está levando informação para eles e eles também estão trazendo informação para nós. Então é uma troca que a gente faz com o agricultor. E é um monitoramento que é importante para o setor todo aqui. É para manter a sanidade de toda a vitivinicultura do Estado. Vamos ver os dias.